Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o FlowKey E é o seguinte, hoje a gente vai pra uma missão épica, eu diria inédita Vai ser muito difícil, eu não sei nem explicar o que vai acontecer nesse vídeo Mas basicamente a ideia é, como vocês viram pelo título, a ideia é fazer uma balada móvel Porque é o seguinte, os meninos aqui resolveram fazer uma viagem A gente tá indo em busca de uma lenda A gente tá indo visitar uma ponte na Georgia Que tem uma história de que uma moça morreu há muito tempo atrás E que de madrugada coisas estranhas acontecem nessa ponte, galera E eu não sei porque meus amigos aqui tem problema na cabeça Mas eles resolveram fazer uma viagem dentro de um motorhome pra lá Motorhome pra quem não sabe é tipo uma van gigante, quase que um ônibus Que dá pra você basicamente morar dentro A gente vai passar horas dentro desse motorhome E a minha ideia é meio que fazer uma balada móvel É simplesmente levar todo o meu equipamento Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô levando E a gente se divertir no caminho Não sei se pode rolar uma balada enquanto a gente tá na estrada Não sei se o carro vai ter que tá parado Mas enfim, vai ser muito legal Não só pelo suspense de tá num lugar que vai ter umas energias assim meio cabulosas eu diria Mas a intenção desse vídeo aqui também é entreter vocês E quem sabe rolar uma baladinha muito louca aí pela estrada Sai andando por aí, rolando um som, uma baladinha, um tuntz tuntz E é isso Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal agora Já deixa o seu like, vai me ajudar muito E ativa o sininho também pra você não perder vídeos como esse Rapaziada, se liga No tanto de coisa que eu vou levar Tá aqui a mesa de som Aqui tem uma lentezinha pra gente tirar umas fotos bacanas Tem um ledzinho pra dar aquele clima Aqui tem uma máquina de fumaça Vai dar um tchan lá na hora que eu ligar o som Aqui tem uma MPC, não sei se eu vou usar Tem meu fone de ouvido E aqui minhas crianças Aqui minhas caixas de som que eu tanto amo E mano, na real que eu sou o que mais tô levando coisa, velho Aqui eu tô levando uma troca de roupa Meu notebook E ainda falta pegar o meu travesseiro e a minha coberta E isso rapaziada Você acha que isso vai caber aonde? Não, vai ter que caber Tá bom Porque é o seguinte, vocês me chamaram pro desafio Então eu vou fazer do meu jeito Né? Pra que a gente vai arrumar uma casinha e uma balada Não, porque isso é pra gente passar raiva, né? E a gente tem que ter um momento de festa Certo? Vamos botar lá dentro? Vamos botar lá dentro É isso, vambora Bom rapaziada, já estamos aqui no motorhome A galerinha tá ali já O Benizal tá até com o setup ali montado pra jogar o CS E olha lá Eita, minha mãe tá me ligando, galera Vixi E seguinte, eu não contei pra minha mãe ainda O que a gente vai fazer Então, ou ela vai ficar muito brava Ou ela vai falar, tipo, tô nem aí E eu já vou mostrar pra ela que eu já estou no motorhome Ou seja, não pedi permissão Já tô indo E é isso, vamos ver se ela vai ficar pistola ou não Oi mãe Você não tá me filmando com esse cabelo Eu tô te filmando Não, com esse cabelo não Ah, agora já era Oi pai Eu queria, eu precisava contar uma coisa pra vocês Fala Eu tô, na verdade, eu tô meio que na estrada Tá vendo? Eu tô no motorhome, eu tô no meio da estrada Eu tô fazendo o que na estrada Ó, ó os carros aqui É tipo um trailer Só que é o seguinte, mãe Eu preciso que você não brigue comigo A gente tá indo pra uma cidade Onde tem uma ponte mal-assombrada O que? O coração disparou? Já entrou em um dia que vocês vão passar lá? A gente vai passar a noite Perto de uma ponte que é mal-assombrada Eu tô sem ar As pernas ficam mal É, mãe, acontece Mas ó, é que eu não sei se você vai conseguir ver também Mas eu trouxe minhas caixas de som e minha mesa A gente vai fazer uma baladinha móvel também Tá bom, ora por nós Misericórdia Meu Jesus Eu não sei se eu vou conseguir dormir Vai dormir, eu te ligo antes de dormir Tô pensando em um dia Urso não, porque aí não É, mas Talvez pode ter urso Imagina É Qualquer coisa Corre pra dentro do trailer Não fiquem sozinhos Sempre em grupo Tá bom Pode deixar que eu vou falar pra todo mundo Beijo Beijo Te amo Beijo, tchau Ai meu Deus Tá suave galera Minha mãe nem ficou pistola Falou que se o bicho pegar É cada um por si Não é pra ficar em grupo Cada um corre e se salva Bom, é isso rapaziada Fica aí com o resto da viagem Construída em 1914 Eu tô muito medo Espera aí, não vai não Espero que você vai passar aqui É isso Então a gente tá no caminho errado Bate pro teu GPS isso aqui Não Não bate Bom rapaziada Depois de todo esse perrengue Que a gente passou aí Vocês podem conferir mais Como eu falei No canal dos Niggles O link vai estar na descrição Pra vocês verem o perrengue Que a gente passou na floresta Mas já que a gente fez essa viagem No motorhome A gente não queria deixar passar A gente resolveu fazer Aquela baladinha top E é o seguinte A gente deu uma improvisada aqui As luzes não estavam funcionando Então a gente deu um jeitinho aqui Obrigado Igor Que ajudou com a ideia E é o seguinte Agora vai rolar uma baladinha monstra Com o carro em movimento O motorista está protegido Então nada vai acontecer Opa, meu Ele tá bem confortável Protegido aqui Eu aqui Protegido eu Eu tô protegido Tem uma contenção aqui Mas chegando lá Ele vai participar Exato Então aí a hora da fumaça E tal O que pode atrapalhar ele A gente vai parar o carro E aí a balada vai começar Então é isso Acho que pode começar Não é isso Então vambora Música 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 Eu tô segurando as caixas Opa Música Eita caralho Música 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 Liga o ar aí, pelo amor de Deus, Jesus amado. É sério, eu acho que saiu. Para de mexer, vamos lá ver. Você deu a descarga? Mano, o cara entupiu. Não, não entupi, ela desceu, mas esse mexe mexe, acho que ela subiu. Esse cheiro de merda, eu achei que alguém tinha peidado. Eu também achei, mas eu pensei, deve ser minha merda que saiu. É impossível alguém ter peidado dessa forma. O cara tá chorando de rir. O que é o Flávia que tá chorando de rir? O que é o Flávia que a gente riu? Tá fedendo pra caralho. Não, pra caralho, eu e o Flávia passaram vomitando. Mano, eu só queria fazer meu set. Amigo, cheiro de... Não, o set tá muito bom, agora a gente dá um beatstop aí pra eu botar fumaça e tal. Alguém peidou. Vamos ser sinceros. Eu não peidei, eu achei que... Isso não peide não, meu filho. Não, meu filho. Isso é uma bomba de peido. Vamos fazer arrumar a balada aqui, a gente volta agora já a outro nível literalmente com fumaça, com tudo. Vai lá, vai. Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, Flávia. É, meia noite e meia, acho que até o quê? 4 da manhã? Tá safe. Tá safe. É isso aí, vamos. É isso, rapaziada, vambora. Sopa aí, vai. Vamos girar essa velha que tem. Acabai. Pé doizão, pé doizão. Opa, só exclusividade. Só baile de rua, hein? É ele mesmo. É, proki. Segura. Segura. Que bom rapaziada, a gente já tá aqui quase no finzinho da resenha, né? A galerinha já tá hamburgando, o Neox ali já tá pronto pra ir dormir praticamente O Vini aqui é outro que já tá morto, o Igor aqui tá morto também, o Vaga também Não, foi só eu começar a tocar, né? Hã? Foi eu começar a tocar, todo mundo cagou pra mim e foi dormir Não, 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 você mandou muito, mandou muito, representou o J. Paulão Então aqui é o lugar onde a gente vai passar a noite, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like e coloca nos comentários ideias de vídeo pra talvez uma balada em lugares inusitados A primeira música que vocês ouviram nesse vídeo aqui, quando a gente começou a resenhar É uma música que eu vou soltar com o MC Pedrinho Então ativa as notificações aqui no canal pra você não perder assim que essa música sair, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like É isso, tamo junto, até o próximo vídeo O que tá sem limitares? Porque você se limita